Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Santana, sejam muitíssimo bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe para vocês a música Foi Deus Quem Fez Você. Essa música foi lançada lá por volta dos anos 80 pela cantora Amelinha. É uma música que tem uma letra lindíssima e que até hoje acelera o nosso coração com a grandeza de cada palavra que tem nessa música. Eu espero que vocês gostem, que curtam. Se ainda não for inscrito no meu canal, se inscreva, dá uma olhadinha nos outros vídeos e acompanhe o meu trabalho, ative o sininho. Certo? Vamos nessa? Foi Deus quem fez o céu, o rosto das estrelas Fez também o ceresteiro para conversar com elas Fez a lua que prateia minhas estradas de sorrisos E a serpente que expulsou o mais de um milhão do paraíso Foi Deus quem fez você Foi Deus quem fez o amor Fez nascer a eternidade num momento de carinho Fez até o anonimato dos afetos escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus, foi Deus quem fez o vento Que sopra os teus cabelos Foi Deus quem fez o avalho Que molha o teu olhar Foi Deus quem fez a noite E o violão flangente Foi Deus quem fez a gente Somente para amar Só para amar Só para amar Foi Deus quem fez você Foi Deus quem fez o amor Fez nascer a eternidade num momento de carinho Fez até o anonimato dos afetos escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Fez até o anonimato dos afetos escondidos Foi Deus, foi Deus quem fez o vento E sopra os teus cabelos Foi Deus quem fez o avalho Que molha o teu olhar Teu olhar Foi Deus quem fez a noite E o violão flangente Foi Deus quem fez a noite Foi Deus quem fez a noite Somente para amar Só para amar Só para amar A senão é um o que vai ser A senão é um o que vai ser Obrigado.